Mais um flagrante foi registrado na região, dessa vez é um caso inusitado, né? Um cavalo, olha ele aí, foi flagrado para o circuito de segurança invadindo a mercearia no bairro de São Francisco, que era sua aí, olha a Gabigol, não perdona, olha lá. Cavalo na mercearia, e como é que ele manobra ali dentro sem derrubar as coisas? Opa, ele é até educado, ele não derrubou nada, não. O cavalo dele na mercearia? É, era sua aí, olha lá. Foi no bairro de São Francisco, as cenas foram gravadas no início dessa semana, né? Mas divulgadas somente nessa quinta-feira. Só que o cavalo foi comprar o que lá, diretor? Misericórdia. O cavalo foi comprar cachaça? O cavalo não bebe cachaça não, gente? Você é doido, né? É, nas imagens aí, ó, que viralizaram nas redes sociais, o animal ele aparece na entrada do comércio. Esse Gabigol gosta, né? É, sexta-feira eles abusam de mim aqui. O comerciante tenta espantá-lo, né? Olha lá. O cavalo anda lentamente pelo corredor do estabelecimento, olha lá, de boa. E chega até a parar por alguns instantes, né? Depois é retirado pelo comerciante. O cavalo entrou na mercearia, é inusitado, né? Olha o homem do outro lado lá, ó. Olha lá, olha lá. Está pra lá, pô. Olha lá. Hã? Aí sai. Vem que é o nome. Olha lá. Olha aqui, está tocando o cavalo. Ah, é, vai embora daqui. Cavalo entrou para comprar cachaça, vocês conversam, fiado demais com a vida dos outros. Nosso Deus.